Ele é boiola Ele é boiola Ele é boiola Ele é boiola Ai meu Deus! Ele é um menino que não teve boa infância Andava de sanguinha mostrando a poupança Botaram uma gatinha nuazinha em sua frente Ele saiu correndo quando ela mostrou um dente Ele é magrinho e muito corcunda Não pode me sentar porque machuca sua bunda Olhando bem pra ele tem a cara de tarado Mas na realidade é que o mané não é chegado Ele é boiola